Fala pessoal, antes de começar o vídeo tem uma dica top pra você que quer começar a ganhar dinheiro trabalhando em casa ou quer ter uma carreira de sucesso no mercado de trabalho. Clica no primeiro comentário fixado ou no link da descrição, aproveita essa oportunidade. Fala família Tricolor, tudo tranquilo? Espero que sim. Vem falar da partida de amanhã, Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo que tem novidades, teve reunião hoje da diretoria. Com os jogadores do São Paulo e a organizada do São Paulo, teve um pouco mais de uma hora essa reunião. Os torcedores da organizada não preferiram não falar com a imprensa quando saiu da reunião. Teve a reunião pra debater sobre a situação de São Paulo. A organizada cobrou mais entrega, mais comprometimento dos jogadores nessa reta final de Brasileirão. E tá precisando mesmo, e tá precisando afastar jogadores também desse elenco. Jogadores que tão fazendo corpo mole e não estão jogando. Bom, todos sabem que tem uma panelinha lá dentro. Vão acabar derrubando o Rogério Senna do jeito que tá aí. Tem que começar a jogar bola. Participaram da reunião o zagueiro Miranda, também o zagueiro Bruno Alves e o atacante Luciano. Também participou o coordenador técnico, o Muricy Ramalho, também participou da reunião. E o Reinaldo também estava na reunião. Teve um pouco mais de uma hora essa reunião, debateram bastante coisa. Vamos ver se muda alguma coisa aí no São Paulo. Vou falar a escalação do jogo nesse vídeo. Vou falar a informação de jogadores que tão retornando também. Mas deixa seu like pra fortalecer o canal. Se inscreve e ativa as notificações. Que é muito importante. E deixa seu comentário aí embaixo também, que é muito importante. Antes de seguir o vídeo, fica com a vinheta. Então aí o São Paulo vai visitar o Palmeiras no Allianz Parque. Nessa quarta-feira o jogo vai ser oito e meia. Para essa partida o Rogério Senna terá mais opções. Já que conta com o retorno de três atletas, que foram desfoque contra o Flamengo. Vai ter o retorno do Gabriel Sara, do Rodrigo Nestor e do Hélito também. Eles tiveram ausentes na última partida. Eles estavam cumprindo suspensão, porque sofreram cartões amarelo. Aí cumpriram suspensão automática. Além deles, não jogaram também o Arboleda, que estava convocado para a seleção do Equador. É Luan, o Ilha e o Galeano, que estavam lesionados. Eles também foram desfalques. Para essa partida aí, o Rogério Senna vai ter Sara. Que vale lembrar que ele vem sendo se titular sempre com o Rogério Senna. O Rogério Senna gosta do futebol dele. Caso o Senna opte por apenas dois atletas no ataque, Nestor e Benítez também brigam pela quarta vaga no ataque, ali no meio campo. Além de reforçar o São Paulo no meio campo, ter reforços ali no meio campo, o Rogério Senna também pode testar uma mudança na lateral esquerda. O Elito, que vinha sendo titular constantemente, pode pintar na lateral esquerda no lugar do Reinaldo. Mas eu acho bem difícil. Eu acho que o Reinaldo vai ser titular. O Rogério vai ter reforços aí desses jogadores que voltaram. Também vai ter a ausência do atacante Caleri, que todos sabem que ele foi expulso contra o Flamengo. Não vai para o jogo. Então, com isso, o São Paulo deve montar o time aí. O Rogério Senna deve montar o time com Vope no gol. Na zaga, Bruno Alves, Miranda e Léo. Na lateral direita, Igor Vinícius, já que o Diego foi péssimo na lateral direita. O Rogério Senna inventou. É o Diego ali na lateral direita, o Diego Costa. Então, deve ser Igor Vinícius. O Leroyla também briga, mas deve ser o Igor Vinícius. E no meio campo, Gabriel Neves, Igor Gomes e Gabriel Sara. Na lateral esquerda, Reinaldo. E no ataque, Luciano e Rigoni. Então, esse deve ser o time do São Paulo. O São Paulo que tem que ganhar do Palmeiras. O Palmeiras que vem de derrota também. Infelizmente, o São Paulo tomou uma goleada feia do Flamengo. Tem que ganhar do Palmeiras, porque já está a dois pontos do Juventude. O Juventude, vale lembrar, está com um jogo a menos. Um adversário bem difícil. Palmeiras clássico, mas clássico tudo pode acontecer. São Paulo já se representou hoje no CT. Fez um treinamento em foco, focado aí no Choque Rei, que vai ser um jogo bem difícil. Deixa sua opinião aí embaixo. Seu comentário. E se inscreva no canal se não for inscrito. Forte abraço. Antes de acabar o vídeo, lembrando, tem meu grupo no Facebook bem na descrição. Participa lá. Forte abraço. Fica com Deus.